E também amanhã o SBT Interior em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Olímpia vai promover o Festival da Criança, um evento solidário e cheio de atrações que vai contar com a presença de atores do SBT, veja só O evento vai ser realizado aqui no Recinto do Folclore em Olímpia O prefeito conta que na cidade a expectativa é grande Todos estão animados e ansiosos por conta do Festival da Criança Nós esperamos que seja uma grande festividade para as nossas crianças que merecem essa homenagem e uma atração a mais para os turistas que estarão lotando a nossa cidade Mais de 20 mil pessoas devem vir para a Estância Turística de Olímpia durante o feriado Grande parte deste público deve também participar do Festival da Criança uma parceria entre a Prefeitura e o SBT Interior Está dentro do nosso DNA essa coisa do público infantil dessa ligação da marca do SBT com esse público infantil das nossas novelas, agora Carinha de Anjo ou a programação da manhã que somos a única TV aberta que tem uma programação intensa com o mundo Disney É natural que quando a gente pensou em construir um projeto, um evento que esse evento viesse a atender esse público Sobre a escolha da cidade em que o evento vai ser realizado o diretor-geral do SBT Interior, que veio de São Paulo conta que já conhecia o potencial de Olímpia em relação ao turismo mas que ficou impressionado quando viu essa realidade mais de perto e este foi um fator decisivo na tomada de decisão Isso me faz ter um olhar diferente para a Olímpia e aí coincide com a chegada do novo prefeito, Fernando Cunha que assumiu no início do ano e a gente começa uma conversa identificou-se uma intenção um desejo de ter um evento que também não fosse só para o turista fosse também para o público local, para os moradores da cidade e aí teve a felicidade de a data 12 de outubro ser uma data disponível dentro do calendário turístico da cidade e aí consequentemente surge a ideia do Festival da Criança os portões vão ser abertos a partir das 3 horas da tarde a garotada vai poder se divertir com os recreadores show de mágica, além, claro, das duas atrações mais esperadas dessa festa o ator e cantor infanto-juvenil, Nicolas Torres que interpretou o personagem Jaime na novela Carrossel e na sequência, a atriz e cantora Maísa Silva a juju da novela Carinha de Anjo vai animar o público com seus sucessos todo mundo tem sua hora de fazer nhenhenhen na rua, na escola, em casa, no trabalho sempre tem alguém buzinando no ouvido nhenhen além de todas essas atrações, a festa ainda promove a solidariedade a entrada do evento é um quilo de alimento não perecível ou ainda um quilo de ração quando doa, tem dois valores agregados além do espírito de solidariedade mas também contribui com as famílias em situação de vulnerabilidade social o supervisor de marketing de outro parceiro do evento Termas dos Laranjais quarto parque aquático mais visitado do mundo afirma que não poderia ficar de fora de um evento como este não só como o importante atrativo turístico da cidade mas também para promover para a comunidade da cidade para os habitantes e para os nossos visitantes é um entretenimento pós-parque ou seja, visita o parque, aproveita e depois tem aproveitar o Festival da Criança nessa parceria com a Prefeitura e o SBT Então só reforçando o Festival da Criança do SBT Interior vai ser realizado no Recinto do Folclore de Olímpia amanhã a partir das 3 da tarde o recinto fica na Avenida Menina Moça número 826 no Jardim Menina Moça a entrada é um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração e aí